Desculpa gente, é que deu aqui um problema Olha a cara dele Você vai morrer, olha aqui Ele é forte Você vai morrer Aqui, bigorna Ah, quer que eu conheço mais, né? Cura-se, dá um like nesse vídeo Vou botar aqui um bocadinho, ok? Fiz, cai na água Quando é que é não, é pra aqui O que é, cai na água? O que? E olha aqui, não quer irmos Olha aqui E essa é a que eu consegui passar a minha classe Ah, foi ali do céu E aí, a gente caiu Olha o nome que caiu Hoje acaba por aqui, ok? Mas amanhã se der tempo ao vídeo novo Tchau